Ótimo! Parabéns! É uma obrigação, porque nós somos o elo de ligação entre o executivo e a população. Então, por que nós temos que ser retarados? Ah, falta de experiência, tem assessoria. Por que? Eu tenho meus assessores aqui. Eu não sou sabedor de tudo aqui, e eu ouço bem a minha assessoria. Então, a gente vai ficar, seus operadores. Ou então, vamos aproveitar, vamos nos reunir e vamos chamar a prefeita para uma conversa. Porque eu já estive lá, tentei marcar essa reunião, não tive sucesso, mas quem sabe os nove vereadores vão trazer ela para conversar. Que é isso que nós queremos aqui, é trabalhar em sincronia. É trabalhar realmente para que cada vereador, cada vereador aqui, tenha sua representatividade e tenha seu trabalho. e que seja respeitado. Então, quando eu vou à Câmara de São Lourenço da Serra, de Itapecílica da Serra, seus vereadores, vocês veem a harmonia que existe lá? O trabalho. Eles falam quando o prefeito não atende e tal, mas existe uma harmonia. Quando o vereador, ele tem autonomia, dele chegar, pegar o secretário, ou qualquer outro, ou chefe de departamento, ir até a obra, porque o prefeito de lá autoriza. E é isso que nós queremos. Então, nós já estamos se passando com um ano e meio, e nada disso acontece. Eu já nem faço mais requerimento, pedindo ouro, pedindo isso, aquilo, que só uma coisa é para o Valmirão que eu peço, porque, graças a Deus, pelo menos ele me atende. O seu creme não me atende, também não tem problema nenhum. Também não vai me fazer falta, não, se ele quiser me atender bem, se ele não quiser me atender bem, não tem problema nenhum. Eu peço para alguns vereadores aqui, que é o que eu estou fazendo, porque talvez ele não goste de me atender. Então, é chato isso daí. Às vezes a população nos cobra, e com razão. E tem razão nos cobrar. E tem razão quando ele chega aqui e fala as coisas para nós, não só temos que ouvir, ficar quieto. Às vezes a gente tem um cuidado, eu ligo lá em cima, peço e tal. Quer dizer, sai pelos ventos e fica pelos ventos. Então, realmente, acho que nós temos que aproveitar o momento. Parabenizo a sua colocação, vereador, e é por aí. Acho que essa casa aqui, os vereadores, independente de partido, independente de sigla, tem que haver um respeito e tem que ser respeitado. Eu quero aqui fazer uma colocação, inclusive o vereador Francisco, o vereador Cássio Arrodaro, inclusive, sobre o problema que aconteceu com relação à saúde. E, realmente, acho que o que tem de errado, a gente tem que ir, corrigir, ir para cima. Eu acho que é um órgão fiscalizador. Aconteceu isso na gestão passada. Inclusive, era até o ex-vereador Zé Carlos, que acho que era o presidente da casa, que esteve e ficou a noite toda lá no hospital sobre o problema do lixo hospitalar. Mas a gente também tem que saber que, realmente, a pessoa que vem retirar o lixo hospitalar também, é problemática. E, às vezes, eles acabam furando conosco, que é o que acontecia, e eu fiz questão de ligar o secretário e perguntar o que estava acontecendo, e, realmente, houve um atraso na retirada do lixo hospitalar. Lógico, tome cuidado. Eu não sou de ficar fazendo algazarra, porque a gente tem que respeitar o trabalho dos outros. Porque existem as falhas, mas existem as coisas boas também. Porque, hoje, inclusive, eu fiquei muito sensibilizado. Eu estava com o vereador do Anvalino, e nós ficamos muito sensibilizados. Inclusive, quero aqui, fiz questão, hoje, de trazer aqui o nome do médico Dr. Marcos Montoro, da enfermeira Pia e do motorista Zé Carlos. Eu estava com o vereador aqui. E nós ficamos sensibilizados pelo acidente que houve aqui, hoje, na Mata Maria Jesus, que, inclusive, é pai da nossa funcionária aqui. E nós, eu estava imediatamente, fomos aí na Fecirica acompanhar, e veio a preocupação do médico, a preocupação da enfermeira, em salvar uma vida, e, graças a Deus, foram salvos. Então, existem os lados bons. Então, eu acho que também é um momento, os seus vereadores, eu peço aqui, como presidente da casa, eu acho que nós, aqui, temos que cobrar? Sim, temos que cobrar. Mas, eu acho que nós temos que respeitar as pessoas, porque eu nunca vou usar essa tribuna aqui e falar mal do secretário, falar mal da vida do secretário, falar mal da prefeita, ou falar mal da vida da prefeita. Eu acho que as colocações de cobrança é importante, porque só assim a gente vai adiante e a gente tem um progresso. Tanto para o Executivo, quanto para os secretariados, e quanto a nós, vereadores. Vereadores, porque quando nós somos criticados, como trabalho, a gente aceita. Mas, quando a gente é interferido na vida pessoal, nos magoa. A gente fica chateado. Então, eu acho que é importante a nossa cobrança, a gente saber cobrar, temos que cobrar, sim. Temos que cobrar, eu acho que o que os vereadores fizeram, é louvado, tem que cobrar, sim. Só que a gente tem que saber cobrar, porque nós também somos atacados. E quando a gente é atacado, e interfere na nossa vida pessoal, a gente se magoa. Então, nós temos que se colocar, também nos lugares dos outros. E é importante, senhores vereadores, que nós aqui, nós, nove vereadores, e eu quero fazer essa colocação aqui, que a gente vive em harmonia, nós vereadores aqui, os nove vereadores, porque eu acho que um vereador, ou dois vereadores, que ficam fazendo, ou tentando, não é importante para nós, daqui desta casa. Todo mundo aqui tem um ego. E nós temos que respeitar o ego de cada um aqui. Porque aí, esta casa sai dentro. Hoje, então, eu estou aqui na mesa de presidente, na cadeira de presidente. Amanhã já estou, tem outro. E assim é a vida. amanhã, amanhã estaria aqui embaixo, e seria viradora a mesma coisa. Igualzinho, se eu tivesse sentado aqui. Talvez até com mais tempo para o meu trabalho. Porque hoje eu deixo aqui, em muitos lugares, porque eu fico atendendo, aqui dentro dessa casa aqui. Então, eu acho que o tempo, se encarrega de tudo. eu tenho uma vontade, às vezes, quando eu quero fazer muitas coisas, às vezes, a gente não tem, nós não temos o poder de executar, nós temos o poder só de representar. Então, eu quero aqui, parabenizar todos os vereadores aqui. Eu acho que é importante as colocações. Falamos aqui, inclusive, foi abordado o caso da Sabesp. Eu acho que é importante, os nove vereadores aqui, vamos novamente marcar com o Samuel Moreira. Vamos lá falar com o presidente da Sabesp, porque eles ficaram ofendidos, quando nós fomos lá. Vamos novamente. Acho que é importante a gente cobrar. Porque o descaso da Sabesp, realmente, com o município de Juntima, é muito grande. Inclusive, abordado aqui, pelo vereador Dinho, o caso da Eletropalgo. e vamos marcar, cada vereador aqui que tem seu acesso com os deputados, vamos marcar tanto com o presidente da Sabesp, quanto da Eletropalgo, que o descaso com o nosso município é grande e cabe a nós cuidarmos e a nós marcá-los. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.